Bom dia, meus amores! Terça-feira, estou iniciando mais um diário aqui da alimentação para vocês. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Vou colocar aqui uma fatia de pão com mussarela na sanduicheira. Água para mim fazer o chá de camomila. Voltamos para o cardápio normal, então o café de hoje vai ser um pão com uma fatia de pão, né, com queijo, uma maçã e aqui um chá de camomila que eu acabei de adoçar com adoçante. Hora do almoço, tem três rodelas de batata doce, repolho, carne e três colheres de feijão. Só faltou o legume cozido, gente, que não deu tempo. Agora já são três horas da tarde, eu vou fazer o meu café, que vai ser uma vitamina. Vou colocar 200ml de leite desnatado. Hoje eu vou fazer de maçã. Ó, vou picar essa maçã. Aqui está minha vitamina, café da tarde. Hoje eu coloquei, né, uma colher de chia e uma de linhaça. Gente, a hora da colação é um ovo e suco natural. Vou preparar, está um pouquinho mais tarde, né. Fui no dentista, então, aí atrasou um pouquinho, mas é isso. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Então, gente, ó, o ovo já ficou pronto. E aqui está o suco de laranja. Vou mostrar para vocês as comprinhas da frutaria, gente. Isso aqui deu R$26,00. O que vocês acharam? Eu achei que foi caro. Não trouxe tanta coisa assim, opção, né. Ó, trouxe metade de uma abóbora. Acho que está até madura demais aqui, ó. Um pé de alface. Aqui tem mexerica. Um repolho. Dois mamão. Cenoura. Banana. Aí eu trouxe só um pouquinho de batata doce, que eu tenho um pouco ainda. E duas abobrinhas dessa aqui, ó. Foram essas comprinhas de hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu só consegui fazer esse tempo porque eu vou sair. Eu tenho muita coisa pra fazer, sabe? Não tô com muito tempo. Mas é um exercício HIIT, tá bom? Que calor. Vou mostrar pra vocês. Olha, em 14 minutos... Em 30 minutos de exercício eu não fico assim. Que esse de 14 faz eu ficar desse jeito. Toda suada. Sério. Queria mostrar pra vocês. Ele é nível 3, né? Um pouquinho, né? Pesado. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha só, gente. A janta de hoje... Eu fiz uma saladona aqui. Coloquei cebola, milho, alface, repolho, tomate e... Deixa eu ver. Alface, falei. E aí tem uma latinha de sardinha aqui. Essa vai ser a janta hoje. Oi, meus amores. Continuando o diário aqui pra vocês, tá bom? Hoje é quarta-feira. Vou gravar a minha alimentação de hoje. Então, meu café da manhã vai ser vitamina de banana. O leite. Então, o café da manhã ficou um pouquinho ramento. Acho que a banana tá um pouquinho verde ainda. Hora do almoço. Coloquei uma concha pequena de feijão, duas colheres de arroz, frango. Eu coloquei esses pedacinhos aqui, ó, de queijo. E alface. Então, meus amores, já são três horas da tarde. Vou preparar o café. E, tipo, eu não vou fazer exercício hoje. Eu saí de bicicleta cedo, agora à tarde. Já foi um exercício aí, gente. Ai, que eu tô cansada. Sério, eu não parei hoje. Não parei. Então, vou descansar um pouquinho, né? Tomar um café agora e descansar. Cheguei em casa e tomei água de gás com sabor de limão. Nossa, que maravilha. Gente, eu tendo aquilo lá, eu não sinto falta do refri. Não que eu sinto falta, mas eu gosto de beber. Mas tendo aquela água ali, nem precisa do refrigerante. Muito boa. Agora eu vou preparar o café. É bem gostoso o café hoje. Vou preparar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só. Café da tarde, 200ml de suco natural com uma fatia de pão integral. E a colação e o iogurte até de 80 calorias, né? Com duas castanhas do Paral. Uma colher de sopa de amendoim torrado. Hum, aqui foi bem caprichado, né? Gostei. A janta, carne à vontade, salada cru à vontade. Uma fruta. Então é isso. Vou preparar o suco, né? De laranja com uma fatia de pão. Vou preparar aqui o suco. Gente, eu tô consumindo muita laranja. Porque quando eu fui lá na consulta, eu falei que eu tava... Que ela falava pra comer uma fruta, né? Assim, depois do almoço, eu falei que eu tava fazendo mais suco. Aí ela acabou passando suco. Então eu tô consumindo muita laranja. É... Fazendo esse copão aqui. Pode ser até 200ml, tá? Do suco da laranja mesmo. Mas eu só coloco uma mesmo e pronto. Aí eu completo com água e adoço com adoçante. Aí eu gosto de bater naquele mixer, sabe? Pra fazer aquela espuminha bonitinha no suco. Coloquei a água. Aí eu venho com o adoçante. Eu coloco umas 5, 6 gotinhas. E agora é só bater aqui, ó. Eu coloco assim no meio, né? Mais no fundo pra poder misturar esse adoçante. Aí depois mais em cima, ó. Pra dar espuminha, ó. Olha que bonito que fica o suco. Café da tarde. Suco natural de laranja. Uma fatia de pão com manteiga. Manteiga, gente, eu passo assim um tanto, sabe? Tento não passar muito. Aí eu gosto de colocar esse lado aqui da manteiga, assim, ó. Pra sanduicheira. Pra ficar tostadinho. Fica tão crocante. Uma delícia. Então, gente, ó. Na colação eu vou tomar esse iogurte aqui. Ele é desnatado, ó. Iogurte zero. Ele tem 47 calorias. Sabor... Acho que morango, né? Tem um monte de moranguinho aqui. É sabor morango. Então, gente. É... Eu não comi o amendoim. Também nem tomei todo o iogurte. Porque eu comi uma trufa. Sabe aquelas trufinhas assim de copinho? Uma e meia, na verdade, né? É... Então aí eu não comi. Aí eu decidi que eu vou fazer um exercício pra me tomar banho. Mas nem sei se eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu acho que provavelmente não. Aí depois é só jantar. É isso. Já estou trocada pra fazer o exercício. Vou amarrar o cabelo. Tô muita coragem não, né, gente? Mas tem que fazer, né? Ainda mais que eu comi o bombom pra queimar umas calorias aí. Ó. Bora lá. Eu não vou mostrar pra vocês não, tá? Porque como vocês falam que não gosta muito de ver exercício, enfim. Como eu já mostrei ontem um pouquinho, aí hoje eu não vou mostrar. Então, gente. Hoje eu vou jantar. É uma sopinha de legumes, ó. Aquela que eu mostrei pra vocês fazendo. Tá um pouquinho seca porque na hora de separar, não separei com caldo. Mas tá bom. É só um pouquinho também. Aqui é uma concha pequena. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá bom? É, gravei esses dois dias porque, tipo assim, gente. Diário da dieta não fica muito grande. Dá pra deixar maior se eu mostrar mais o meu exercício. Mas eu não quero mostrar muito porque eu sei que vocês não gostam, né? Muito, como eu perguntei. E também eu acho chato também. Tipo, ter muito tempo de exercício. Pelo menos um pouquinho tem que mostrar. Faz parte ali da rotina, né? Do emagrecimento. Ali da sua reeducação alimentar faz parte. Então, tem que mostrar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Um grande beijo e tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.